Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer morrer E bota a bebida pro vaqueiro que o cavalo quer morrer Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Lourdes e dias Lourdes e dias E bota a bebida pro vaqueiro que o cavalo quer morrer Lourdes e dias Lourdes e dias